Quem cê falou que um dia eu ia voltar Ia te procurar, precisa de você Tô aqui pensando que eu vou falar Na hora que eu ligar e me atender Pra falar a mesma verdade Primeira semana até que deu vontade De implorar o seu perdão Tá difícil admitir que eu preciso e tô aqui Mas não foi por sua causa que eu voltei E aqui na sua casa eu só passei Pra buscar meu violão Te esquecer até que não foi tão difícil Tô bem melhor que quando eu tava com você O que eu não posso é ficar sem o meu bis Canta moda de viola e sem cerveja pra beber Te esquecer até que não foi tão difícil Tô bem melhor que quando eu tava com você O que eu não posso é ficar sem o meu bis Canta moda de viola e sem cerveja pra beber Bem, cê falou que um dia eu ia voltar Ia te procurar, precisa de você Tô aqui pensando que eu vou falar Na hora que eu ligar e me atender Pra falar a mesma verdade Primeira semana até que deu vontade De implorar o seu perdão Tá difícil admitir que eu preciso e tô aqui Mas não foi por sua causa que eu voltei E aqui na sua casa eu só passei Pra buscar meu violão Te esquecer até que não foi tão difícil Tô bem melhor que quando eu tava com você O que eu não posso é ficar sem o meu disco Canta moda de viola e sem cerveja pra beber Te esquecer até que não foi tão difícil Tô bem melhor que quando eu tava com você O que eu não posso é ficar sem o meu disco Canta moda de viola e sem cerveja pra beber Te esquecer até que não foi tão difícil Tô bem melhor que quando eu tava com você O que eu não posso é ficar sem o meu disco Canta moda de viola e sem cerveja pra beber Canta moda de viola e sem cerveja pra beber E aí Se inscreva no canal.